Música Eu vou morrer numa batucada de mamba, na cadência bonita do samba. Eu vou morrer numa batucada de mamba, na cadência bonita do samba. Bora lá, quero vocês! Eu vou morrer no seu dia, eu clarei saudade da Maria. Eu vou morrer numa batucada de mamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de mamba, na cadência bonita do samba. Mas o meu nome, ninguém vai jogar na mamba, desundido ou pular. Morre o nome, fica a fuma, eu quero morrer numa batucada de mamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de mamba, na cadência bonita do samba. Eu vou morrer numa batucada de mamba, na cadência bonita do samba. Eu vou morrer numa batucada de mamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de mamba, na cadência bonita do samba. Quero morrer numa batucada de mamba, na cadência bonita do samba. A 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 cadência bonita do samba.